Um bico tem a galinha, uma perna tem um saci, uma tromba um elefante no lugar do seu nariz. Um bico tem a galinha, uma perna tem um saci, uma tromba um elefante no lugar do seu nariz. Um bico tem a galinha, uma perna tem um saci, uma tromba um elefante no lugar do seu nariz. Um bico tem a galinha, uma perna tem um saci, uma perna tem um saci. Obrigado.